Cinco doces coloridos Tante volta a minha cor! Suas cores voltarão se conseguirem pegar todos os doces! Vermelha cor, a vermelha cantando Vermelha, a cor é vermelha Eu amo vermelho! Eu amo vermelho! Amarela cor, é amarela Cantando tu-tu-tu Amarela, a cor é amarela Tu-tu-ru-tu-ru-tu-ru Cor pop-pop-pop Amarela! Amarela, eu amo a cor amarela Amarela, eu amo a cor amarela Ok, minha vez! Azul a cor é azul Azul a cor é azul Eu amo azul Eu amo azul Estamos quase ganhando Ok, minha vez Verde a cor é verde Cantando Verde a cor é verde Eu amo verde Eu amo verde Nós ganhamos! Estou se divertindo? Arco-íris Este jogo é divertido Cinco sereias coloridas Você quer explorar o mar? Uma sereia rosa Sim, sou eu Amo rosa, amo rosa É fofa Polvo, pérola e cauda São rosas Minha cor preferida Sereia rosa Combinou com você, sereia Lúcia E eu? Uma sereia amarela Sim, sou eu Amo a cor amarela É tão fofa Garfo, peixe e coral São amarelos Minha cor preferida Sereia amarela Uau, tudo isso é tão brilhante Tchau, tchau Espere até ver minha cor Uma sereia verde Sinto eu Amo a cor verde É tão legal Concha, peixe e alga São todos verdes Minha cor preferida Sereia verde Tá tão divertido Você tá pronto? Uma sereia vermelha Sim, sou eu Amo a cor vermelha É tão legal Carta, louca, aranguejo E pôr campo vermelhos Minha cor preferida Sereia vermelha Você tá bem? Uma sereia roxa Sim, sou eu Amo a cor roxa É tão fofa Ouri, sudumar, lula e corais São roxos Minha cor preferida Sereia roxa Você consegue lembrar de todas as cores? Por favor, nos diga Bebês do Playground Balança, balança Balança, balança Balança, balança Entre na fila e espere Vamos lá Entre na fila Vamos lá Entre na fila Entre e segura e firme Brincando de balançar A união faz a força Então vamos brincar juntos, crianças Cavalinho, cavalinho, cavalinho Cavalinho, cavalinho, cavalinho Cavalinho, cavalinho, cavalinho Entre na fila e espere Vamos lá Entre na fila Vamos lá Entre na fila Entre e segura e firme Brincando de cavalinho É muito perigoso, filho Também quero brincar Vocês podem revezar com o rufo? Balança, balança Sobe e desce Balança, balança Sobe e desce Balança, balança Sobe e desce Entre na fila e espere Balança, balança Sobe e desce Balança, balança Sobe e desce Balança, balança Sobe e desce Entre na fila e espere Vamos lá Entre na fila Vamos lá Entre na fila Entre e segura e firme Brincando de cavalinho Você deve compartilhar o balanço Além disso, este é o seu balanço para brincar O bebê precisa fazer cocô Fazer cocô Fazer cocô O bebê usa o penico quente Mas esse não pode usar O bebê precisa fazer cocô Penico quente Penico quente O bebê usa o penico quente Mas esse não pode usar O penico quente é uma escolha errada Por favor, me ajudem a escolher outro Ah, qual eu devo escolher? O bebê precisa fazer cocô Fazer cocô Fazer cocô O bebê usa o penico frio Mas esse não pode usar O bebê precisa fazer cocô Penico frio Penico frio O bebê usa o penico frio Mas esse não pode usar Mas esse não pode usar O penico frio não é uma escolha assada Por favor, escolha outro Ok, ok Eu entendi O bebê precisa fazer cocô Fazer cocô Fazer cocô O bebê usa o penico de bebê Você pode usar esse sim O bebê precisa fazer cocô Penico de bebê Penico de bebê O bebê usa o penico de bebê Você pode usar esse sim Você está se sentindo bem? Pessoal, obrigado por me ajudarem Qual pênico vocês mais gostaram? Super Bebê Super Super Bebê Super Super Bebê O bebê é super forte Super Super Bebê O bebê é super forte Super Super Bebê Super Super Bebê Super Super Bebê Super Super Bebê Tão forte Mas é legal, Ufo Acho que o troféu era meu Super, super bebê Super, super bebê O bebê é super forte Super, super bebê O bebê é super forte Super, super bebê Super, super bebê Super, super bebê Super, super bebê Tão forte Então para quem será aquele troféu? Para mim! Super, super bebê Super, super bebê O bebê é super forte Super, super bebê O bebê é super forte Super, super bebê Super, super bebê Super, super bebê Super, super bebê tão forte Ei, pessoal! O que estão fazendo? Como você conseguiu isso? Pessoal, você tem alguma história engraçada com seus amigos? Por favor, nos conte! O tsunami tá chegando! Oh, não, não! O tsunami vem aí! Oh, não, não! O tsunami vem aí! Ele é aterrorizante! Pode tudo destruir! Continue a correr, a correr! Onde poderemos nos esconder? Onde poderemos nos esconder? Vamos subir a montanha e esperar-nos lá em cima Subiremos e lá ficaremos bem! Ninguém pode escapar de mim! Oh, não, não! O tsunami vem aí! Oh, não, não! O tsunami vem aí! Ele é aterrorizante! Pode tudo destruir! Continue a correr, a correr! Onde poderemos nos esconder? Onde poderemos nos esconder? Vamos voar para o céu e esperar-nos lá em cima Voaremos e lá ficaremos bem! Estou indo atrás de vocês! Oh, não, não! O tsunami vem aí! Oh, não, não! O tsunami vem aí! Ele é aterrorizante! Pode tudo destruir! Continue a correr, a correr! Onde poderemos nos esconder? Onde poderemos nos esconder? Vamos voar para o céu e esperar-nos lá em cima Voaremos e lá ficaremos bem! O tsunami é muito assustador! Ninguém pode detê-lo! Então encontre um lugar alto para se proteger! Cinco gatos na cama! Cinco gatinhos querem brincar Lá, 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 lá... Curtir juntos! Cortar juntos! Vamos arrumar isso juntos! Vem cá! Hora de organizar! Esses brinquedos me atacaram! Cinco gatinhos querem brincar Lá, 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 curtir juntos Oh, não, quantos brinquedos, que bagunça Arrumamos tudo! Hora de dormir Uau, é lindo! Aham! Cinco gatinhos querem brincar Lá, 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 curtir juntos Para onde vamos, para qual lado seguir? Estamos perdidos! Vamos nos encontrar Cinco gatinhos querem brincar Lá, 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 curtir juntos Para onde vamos, para qual lado seguir? Vai dar tudo certo! Pra casa vamos voltar Estamos perdidos! Você nos ajuda a encontrar o caminho? Cinco gatinhos querem brincar Lá, 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 curtir juntos Cadê a Lucy? Vamos procurá-la Lucy! Lucy! Vamos te encontrar Cinco gatinhos querem brincar Lá, 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 curtir juntos Cadê a Lucy? Vamos procurá-la Olha ela lá! A Lucy está aqui Estou feliz que está tudo bem com ela Vamos sair daqui, pessoal! Vamos para a casa! Boa noite! Coceguinha! Coça, coça, coça As coceguinhas Coça, coça, coça As coceguinhas Coço, coço aqui Hihi, hi, 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 Oi! As coceguinhas vão fazer em quem eu ver! Ele continua me fazendo cócegas e não posso praticar balé! Eu tenho uma ideia! Coça, coça, coça! As coceguinhas! Coça, coça, coça! As coceguinhas! Coço, coço aqui! Hi hi ha ha ha! Coço, coço aqui! Hi hi ha ha ha! As coceguinhas! As coceguinhas! As coceguinhas vão fazer em quem eu ver! As coceguinhas! As coceguinhas! As coceguinhas vão fazer em quem eu ver! Traz isso! Por favor, papai! Fazer cócegas não é errado! Mas tem a hora certa pra isso! Me desculpe, papai Lucy! O gatinho está doente! O que há com esse gatinho? Espirando uma gripe, ele pegou! Calma gatinho, te ajudarei! Vamos encontrar algo quente pra você! Meu gatinho se sentir melhor! Não se preocupe, tudo vai ficar bem! O gatinho está bem agora! O gatinho está doente! Desce! Que há com esse gatinho? O gatinho está doente! Quente, quente, com febre está! Calma gatinho, te ajudarei! Vamos encontrar algo frio pra você! Meu gatinho se sente melhor! Não se preocupe, tudo vai ficar bem O que há com esse gatinho? Sua barriga faz um barulhão Calma gatinho, te ajudarei Vamos encontrar um remédio pra você Meu gatinho, tome isso aqui Não se preocupe, tudo vai ficar bem Obrigada, doutora! Meu gatinho está bem agora! Não! Não toque no que é dos outros Festa do ufo, festa do ufo Bolo tem, bolo tem Oh, não, quando pare, deixa o que não é seu Não, 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 isso não é seu Oh, não, quando não é legal Deixe para lá, deixe para lá Deixe o que não é seu Só se permitirem pode fazer Lembre-se Desculpe, ufo Ok, eu vou assoprar as velas E compartilhar esse bolo com todos Festa do ufo, festa do ufo Sopra, sopra As velinhas, oh, não, quando pare Deixe o que não é seu Não, 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 isso não é seu Oh, não, quando não é legal Deixe para lá Deixe para lá Deixe o que não é seu Só se permitirem pode fazer Lembre-se Bando Você também não quer que alguém Sobre as velas do seu aniversário, certo? Festa do ufo, festa do ufo Presentes, presentes Oh, não, quando pare Deixe o que não é seu Não, 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 isso não é seu Oh, não, quando não é legal Deixe para lá Deixe para lá Deixe o que não é seu Só se permitirem pode fazer Lembre-se Viu? Não faça assim Desculpe, Pando Pessoal, lembre-se Não toque no que é dos outros Sem sua permissão Vamos fazer uma grande festa do pijama Com a nossa mãe Sim, mas onde está sua mãe? Mamãe, onde está você? A festa do pijama vai começar Vamos brincar, vamos brincar A festa do pijama vai começar A amiga da mamãe está aqui Tô com saudade da minha mãe Onde ela está, onde ela está, onde ela está Beber não fique triste, não fique triste Pra você! Triste que está, tudo bem? Eu não gosto de nada daqui Ei! Minha mãe disse que ficaria bem em você Vamos, vamos comer! Vamos, vamos comer! A festa do pijama vai começar Vamos brincar, vamos brincar A festa do pijama vai começar A amiga da mamãe está aqui Tô com saudade da minha mãe Onde ela está, onde ela está, onde ela está Beber não fique triste, não fique triste Fique está, tudo bem? Senhor Zebra, onde está minha mãe? Ela voltará logo! Vamos para casa agora A festa do pijama vai começar Vamos brincar, vamos brincar A festa do pijama vai começar A amiga da mamãe está aqui Tô com saudade da minha mãe Onde ela está, onde ela está, onde ela está Beber não fique triste, não fique triste Fique está, tudo bem? Sinto falta da minha mãe Olá! Mãe! Desculpe por chegar tarde Agora você está aqui Essa é a melhor festa de todas Escolha a cor certa O policial tem várias chaves Pegue já a vermelha Massa, morango, pimenta, tomate Agora que descobriu Por favor, liberte-me, Lucy Olhe! O policial tem várias chaves Pegue já a amarela Limão, abacaxi, queijo e tomate Agora que descobriu Agora que descobriu Por favor, liberte-me, Lucy O policial tem várias chaves Pegue já a verde Kiwi, kiwi, brócones Pepe, pino, ervilha Agora que descobriu Por favor, liberte-me, Lucy Que jogo legal! Agora sei cores novas Sim, você saiu bem, Lucy Podemos nadar aqui o dia inteiro Sem piscina na minivan Oh yeah, nadar nessa van é tão legal Oh yeah, nadar nessa van é tão legal Não, não, parem, por favor Não é lugar de nadar Saiam e procurem um outro lugar Apenas entre e fechem Acho que vai ficar tudo bem Oh yeah, nadar na barraca é tão legal Oh yeah, nadar na barraca é tão legal Não, não, parem, por favor Não é lugar de nadar Saiam e procurem um outro lugar Aqui vocês podem brincar Muito obrigado Oh yeah, enfim, estamos no lugar certo Oh yeah, enfim, estamos no lugar certo É tão bom e divertido Tão legal nadar aqui Nadaremos aqui Um dia inteiro Crianças, sempre nadem no lugar certo Aham, entendido, professor Compartilhar é se importar Compartilhar é belo Compartilhar nós vamos Mas e se eu não querer Com uma irmã travessa assim Compartilhando Carinho em dividir Compartilhando Carinho em dividir Seja gentil Seja gentil Compete, bebê Compartilhar é belo Compartilhar nós vamos Mas e se eu não querer Com uma irmã travessa assim Compartilhando Carinho em dividir Compartilhando Compartilhando Carinho em dividir Acho que será melhor Brincarmos juntos Certo? Compartilhar é belo Compartilhar nós vamos Mas e se eu não querer Com uma irmã travessa assim Compartilhando Compartilhando Carinho em dividir Compartilhando Carinho em dividir 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 Obrigado.